Bem-vindos a mais um Momento Eu Faço com a Marca da Casa. O meu nome é Madalena Costa e vou-lhe mostrar assim como é fácil escolher o seu corta-relvas. Só temos que ter em atenção três aspectos. A largura do corte, a dimensão do seu jardim e o tipo de recolha que quer fazer. Mas para isso, a marca da casa tem três tipos de corta-relvas. Temos o abateria, o abateria que é fácil de manusear, é mais leve e precisa apenas da bateria e do carregador. Os elétricos não precisam de qualquer tipo de manutenção, são eles também mais ecológicos e apenas precisa, claro, e tem que ter em atenção a dimensão do jardim para se for preciso ou não ter a extensão para o pôr a trabalhar. E por fim, temos a gasolina. São maiores, precisa sempre de ter em atenção, claro, porque estão dependentes do depósito. São eles menos ecológicos, mas também são mais adaptáveis a superfícies mais irregulares e a dimensões maiores. Para qualquer um deles, nunca esquecer a segurança. Tem-se sempre que utilizar as luvas e uma viseira ou uns óculos de proteção para sempre proteger a sua cara quando está a cortar e a fazer a manutenção do seu jardim. Mas como vê, é superfácil fazer a manutenção e o corte da relva do seu jardim, que é a marca da casa que oferece muitas, mas muitas soluções de corta-relvas. Não se esqueça, é só preciso identificar o corte da relva que precisa e usufruir, porque a marca da casa tem as soluções para satisfazer as suas necessidades.